Pira a tua na xerequinha, senta pro motoboy, depois fode eco descer Dentro da treta mano o som e o fininho que hoje ia aplicar em você Fica de 4, mamu, MK, o lobão, MG tá cheio de tesão Piranha faz a posição 0-1 que aplica no seu bucetão Essa é a tropa da nova Holanda, cheia de ódio na piroga Essa é a tropa da nova Holanda, cheia de ódio na piroga Piranha faz a posição 0-2 que hoje é sequencia de soca soca Essa é a tropa da nova Holanda, cheia de ódio na piroga Piranha faz a posição 0-2 que hoje é sequencia de soca 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 soca, soca soca, soca soca, soca soca Que hoje é sequência de soca soca, soca soca, soca soca E hoje é sequencia de soca soca Pega jerequinha vai fazer amor Bod texto kinda Pode catropando o motor Me faz de filha da puta Pode com a tropa do motor Me faz de filha da puta Pode com a tropa do motor Fede áudio na xerequinha, senta pro motoboy Depois pode acordecer Dentro da treta, mano, o russão e o fininho que hoje é aplicar em você Fica de quatro, mamu, MK, o lobão, MG tá cheio de tesão Piranha faz a posição zero, um que aplica no seu bucetão Essa é a tropa da nova Holanda, cheia de áudio na piroca Piranha faz a posição que hoje é sequência de soca-soca Essa é a tropa da nova Holanda, cheia de áudio na piroca Piranha faz a posição que hoje é sequência de soca-soca Soca-soca, 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 soca-soca E hoje é sequência de soca-soca Soca-soca, 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 soca-soca E hoje é sequência de soca-soca Pega xerequinha pazeia pú Pega a jarequinha, fazê-la Pega a jarequinha, fazê-la Pode com a tropa do motor Pode com a tropa do motor Me faz de filha da puta Pode com a tropa do motor Me faz de filha da puta Pode com a tropa do motor